O que o Corinthians, eu vejo o Corinthians agora, tipo, tá um negócio assim, impressionante, o time deles tá muito... O que o Corinthians fez diferente pra chegar nesse nível que tá rápido assim, né, que foi... Então, a história do Corinthians, né, porque teve lá atrás no passado, terminou, então esses clubes hoje que a gente vê, o próprio Palmeiras no passado teve, então a gente teve um momento ali, 97, 98, de paulistana, de televisão, que foi, teve um certo boom e acabou, e hoje é a minha preocupação, cara. Porque lá atrás, alguma coisa começou a dar certo, e de repente deu muito errado, que acabou, então assim, como é que a gente faz algo diferente do que foi feito lá atrás, pra que seja sólido? O Corinthians retoma o futebol feminino em 2016, por conta do Profute, então a questão do Profute também tem ali, né, uma marrinha, mas aí a gente viu que o Profute tá aí, né, patinando com outras coisas, mas uma das coisas do Profute também era a manutenção da equipe feminina. E o Corinthians é um dos que entra ali naquele momento, e pô, beleza, vou fazer, vou fazer certinho, e volta com a equipe. Aí ele faz uma parceria com o Aldax, que era o Corinthians Aldax, que era difícil de explicar, trabalhei essa época lá, no começo dessa equipe como supervisora, então assim, tá, beleza, eu tenho que voltar? Ainda não tô pronto pra colocar direto aqui dentro, preciso entender, tava com trauma do passado, o Andrés fala muito, é, futebol feminino, e assim, cara, que bom que o Andrés chega na nossa cara e fala isso, não gosto dessa merda, não quero saber, não sei o que, tem que fazer, vou fazer bem feito. E hoje você vê o Andrés falando, pô, cara, tá legal, o negócio tá direitinho, então assim, não precisa mentir pra gente, a gente não quer que minta, não quer que chegue aqui, ah, eu vou fazer, não, cara, tem que fazer o que tem que fazer, então tem que fazer bem feito, porque você pega alguns que, pô, tem que fazer e faz mal feito. E aí, fez essa parceria com o Aldax, tinha lá todos os traumas de estar dentro do clube, de ação trabalhista, mas cara, só mulher que tem ação trabalhista contra clubes, não é impossível, olha a quantidade de ação trabalhista que tem de homem, tá entendendo? Então assim, e o Andrés tem uma do Paulo André lá, que ele, né, mas assim, ele lembra das meninas, cara, tem um monte do masculino, e aí faz lá, em Osasco, né, meio que dividido, o Corinthians tinha vaga naquele ano no Campeonato Brasileiro, o Aldax não, o Aldax tinha na Copa do Brasil, o Corinthians não, então assim, ficava, joga, registra atleta pra lá, registra atleta pra cá, e fica com um calendário grande. No outro ano também, de novo, né, eu ponho um pouco de dinheiro, você põe um pouco de estrutura, e a coisa foi acontecendo, e aí em 2017, joga-se uma Libertadores da América, e aí de quem que é Libertadores? Em tese, aquela vaga era do Aldax, não do Corinthians, e aí o cara tá vendo, meu, eu sou o melhor time, esse título pode ser meu, só meu, é a hora que em 2018 eles levam toda a estrutura pra dentro do clube, e aí também vai construindo ali, então acho que assim, o Corinthians entendeu que não é um bicho de sete cabeças, porque a gente, às vezes você fala pra um gestor que é um cara top do futebol profissional masculino, futebol feminino, de repente o cara assusta, o que que eu faço? A mesma coisa, cara, ela precisa de um busão pra treinar, ela precisa de um espaço, de um campo pra treinar, ela vai precisar da academia, ela vai precisar do departamento médico, vai fazer no memorário com o masculino? Você vai ver se é melhor fazer, se não é melhor fazer, mas é a mesma coisa, e eu vejo que assim, o pessoal, fala de futebol feminino, cria um, como se fosse um bicho de sete cabeças, e não é, bem ou mal que todo mundo faz, esses clubes no Brasil, é futebol, então acho que o Corinthians entendeu, e viu, que caraca, oceano azul, vou nadar de braçada nisso aqui, porque assim, dois aninhos, fui campeão da Libertadores, mas né, esse título tá mais, tô tendo que dividir o título com o cara? Pode ser só meu? Com a força que tem a marca, com a torcida, com tudo, cara, assim, quantos outros poderiam tá com esse, com essa visão, né? E fala-se muito agora dessa hegemonia do Corinthians, o que que faz? Às vezes a galera pergunta pra mim, e aí, Helena, o que que faz? Ah, tem que perguntar pros time da série, e aí, o que que faz? Os caras que tem que se incomodar.